Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e nesta noite eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Hoje eu quero orar por você, pela sua família, mas eu também quero trazer uma mensagem que vai fortalecer a sua fé e te mostrar a importância da esperança, porque esse deserto vai passar, o seu deserto tem começo, meio e fim e você nunca pode perder a sua fé de que um dia as coisas vão melhorar, de que você vai sair desse vale mais fortalecido, tá bom? Mas antes de começarmos essa mensagem, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias nós temos feito uma corrente de oração, tem sido maravilhoso essas mensagens, então se você tem sido tocado, se isso está te ajudando, deixe aqui nos comentários, tem muita gente que precisa ler e elas vão se inspirar em você, naquilo que Deus tá fazendo na sua vida, tá bom? Então vamos começar com a mensagem de hoje. A Bíblia mostra que todo sofrimento que existe no mundo, ele veio por causa do pecado. Quando Adão e Eva passeavam pelo jardim, ainda não havia dor, sofrimento, porque eles estavam totalmente na presença de Deus e naquele jardim só haviam coisas boas, coisas agradáveis, mas o senhor disse pra eles, olha, de todas as árvores vocês poderão comer, mas somente da árvore do conhecimento, do bem e do mal, vocês não poderão comer, senão vocês vão morrer. E Deus lhes deu esse livre arbítrio porque ele não quer que nós o amemos como se fosse por obrigação, porque ele mandou que fosse assim. Não, Deus nos deu a oportunidade de escolha e então um dia, Eva estava passeando por essa árvore, perto dessa árvore e de repente uma serpente falou com ela, na verdade já era Satanás, querendo destruir o homem, porque Jesus disse que ele veio somente para roubar, matar e destruir e que ele é mentiroso, o pai da mentira, desde o início. Então, ele seduziu Eva, ele enganou ela, disse que Deus falou uma mentira, porque ela não iria morrer coisa nenhuma, pelo contrário, ela conheceria tanto o lado bom quanto o lado ruim e isso tudo despertou a curiosidade em Eva e quando ela caiu em tentação, ela também ofereceu a Adão quando ele chegou lá e ele perguntou a ela porque ela tinha comido. Então, ele também comeu desse fruto e a partir dali começou o sofrimento, o sentimento de culpa, de vergonha e eles se esconderam de Deus, mas Deus perguntou a Adão, cadê você? Onde você está? E Adão reconheceu, olha, eu tive vergonha porque eu percebi que eu estava nu e por isso eu me escondi e naquele momento, Deus ele deu três maldições, ele deu a maldição para o homem, para a mulher e para a serpente, que é a consequência do pecado e ele falou para Adão, a partir de hoje, do suor do teu rosto comerá o teu pão, ou seja, através do trabalho de muito sacrifício é que vai vir um sustento, não vai vir de forma fácil mais e pra mulher, ele deu a seguinte maldição, mulher, a partir de hoje, você sofrerá as dores do parto, toda vez que você for gerar uma vida, você vai sofrer com o momento do parto e para a serpente, ele disse, a partir de hoje, você comerá pó todos os dias da sua vida e o descendente da mulher vai acabar com você, ele vai te destruir, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça e Deus ali estava profetizando que um dia viria o seu filho aqui na terra, o seu filho Jesus que destruiria o poder do diabo, o poder do pecado, o poder da morte lá na cruz e por mais que hoje eu e você temos a oportunidade de salvação, por mais que nós entregamos a nossa vida a Jesus, somos perdoados, somos restaurados, ainda assim estamos neste mundo, neste mundo que foi contaminado pelo pecado e é por isso que a mulher até hoje, ela sofre com a dor do parto e é por isso que até hoje nós temos que batalhar para termos o nosso sustento diário e falando um pouco da dor do parto que a mulher sente, é impressionante, né? Com toda a ajuda da medicina moderna, anestesia, remédios que facilitam o processo, o parto geralmente está ligado a muito sofrimento, mas nós sabemos também que essa dor é passageira e que ela não se compara a alegria de ter um filho nos seus braços, não é verdade? Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia também considera essa cena da dor do parto, esse momento cheio de significado, comparando com a nossa vida espiritual, tanto é que ela fala das dores do parto em muitos textos da Bíblia para ilustrar os nossos sofrimentos que muitas vezes são fortes, aparentemente são insuportáveis, achamos que não vamos suportar, mas que no final o resultado é algo maravilhoso e que nos traz muita alegria e por isso essa mensagem é pra você hoje. Você já parou pra pensar que esse momento difícil que você está vivendo hoje também pode ser comparado com a dor de uma mulher em trabalho de parto? Se você não pensou sobre isso até hoje, eu quero ler uma passagem que está lá em Romanos capítulo oito, o versículo vinte e dois e vinte e três, em que o apóstolo Paulo diz que nós devemos enxergar as dificuldades dessa maneira, olha o que ele disse, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do espírito, gememos interiormente, esperamos ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Olha isso, irmãos, Paulo está aqui dizendo que tanto a natureza como nós, cristãos, gememos por causa do sofrimento que o pecado causa em nós e no mundo. No entanto, se você reparar, esse gemido de dor não é o de alguém que está à beira da morte, agonizando, não, o apóstolo Paulo está dizendo que esse gemido é como o gemido de uma mulher em trabalho de parto, ou seja, é a dor que a mulher suporta sabendo que logo depois vai vir uma alegria tão grande que a fará esquecer de todo o sofrimento que ela sentiu. Deu pra entender? As dificuldades que nós atravessamos na vida hoje são assim também. Às vezes a gente acha que não vamos suportar, mas são essas lutas que nos fazem ter fé e esperança de que um dia as coisas vão melhorar, tá bom? Então, assim como as contrações de uma grávida mostram que o melhor está chegando, o melhor está por vir, nós podemos ter a certeza de que Deus tem algo maravilhoso preparado para os seus filhos e que na eternidade com Cristo, toda lágrima será enxugada e alegria vai durar para sempre. Aleluia. Então, meu querido irmão e minha irmã, se você está sofrendo, passando por momentos de grande dor, eu quero te convidar a olhar para eles como dores de parto. Tenha essa visão espiritual a partir de hoje. Se você está sofrendo cada vez mais, mostra que as contrações estão aumentando. A cada dia esse mundo está pior e isso mostra que Jesus está voltando, Jesus está muito próximo e nós não devemos ter medo, nós não devemos ficar preocupados, porque Jesus disse, quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, o amor se esfriando, nação contra a nação, fome, terremoto, doenças, ergam a cabeça, porque a vossa redenção está próxima, amém? Então, meu irmão, tudo isso vai passar hoje e quando você estiver na alegria eterna diante do senhor, você nem vai se lembrar mais dessas dificuldades que foram usadas pelo senhor para te trazer para perto dele, amém? E se você parar pra analisar na sua vida mesmo, quantas coisas você já passou, quantos livramentos Deus te deu, quantos problemas que você achava que era o seu fim, mas hoje você está aqui e muitos deles você vai ter que fazer um esforço muito grande pra você se lembrar da onde Deus te tirou, porque também vieram alegrias, vieram momentos bons, momentos onde o senhor ele mostrou a fidelidade dele, então não é hora irmãos da gente desanimar, não é hora da gente entregar os pontos, essa mensagem tá falando com muita gente aqui, tem muita gente aqui pensando em desistir, meu irmão, minha irmã, não desista, se hoje eu estou aqui falando pra você, é porque eu persisti também, muitas vezes eu estava sozinho, eu não tinha uma pessoa do meu lado, eu estava solteiro, eu não tinha dinheiro, eu não tinha ministério, eu não tinha nada, eu estava num deserto e parecia que a cada dia piorava, cada dia que passava, eu pensava, eu não vou dar conta, mas hoje eu estou aqui pra te dizer, Deus, ele restaurou a minha vida em todas as áreas e hoje graças a Deus, eu vejo a mão do senhor em tudo, mesmo nos piores momentos e é por isso que eu estou aqui pra profetizar na sua vida a vitória, Deus vai te dar vitória, eu não conheço a sua vida, eu gostaria muito de conhecer cada um de vocês particularmente na intimidade, para poder ajudá-los de uma forma mais concreta, muitas vezes eu já me cobrei por isso, mas eu não consigo, são centenas, milhares de mensagens que eu recebo todo dia, pedidos de oração, pedidos de aconselhamento e eu não consigo, eu sou limitado, eu estou num corpo limitado, eu não tenho o tempo todo, sabe? Então, eu peço a Deus que te abençoe e é por isso, irmãos, que nós vamos orar agora, nós vamos pedir que o senhor acalme o nosso coração, você que está preocupado e ansioso, volte os seus olhos pra Jesus, ele é a tua saída, a tua esperança e mesmo nos momentos de grande dor e sofrimento, Jesus está com você, segurando nas tuas mãos, tá bom? Então, feche seus olhos e eu quero orar pela sua vida agora. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te louvar, meu pai, por tudo que o senhor tem feito em nossas vidas, muito obrigado por esta noite abençoada, onde reunimos em teu nome, ouvindo a tua palavra e agora, meu pai, estamos aqui, declarando a nossa dependência do senhor, oh meu Deus, quantas vezes estamos no deserto, no vale, senhor, não sentimos a tua presença, não temos certeza se estamos no caminho certo ou não, mas nós estamos aqui, meu Deus, te pedindo, guia no senhor nesse momento de dor, de sofrimento, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado nos consola, senhor, tu és maravilhoso, queremos te louvar e estendemos as mãos nesse momento, para te agradecer, senhor, porque o teu espírito santo está conosco, aleluias, oh Deus, que o senhor renove a vida desse crente, deste homem, desta mulher, Jesus, entra com provisão nesse lar, Jesus, oh meu pai, quantas lutas, esse filho que não está se relacionando bem com os pais, os pais, meu pai, que não estão entendendo os filhos, Jesus, toca no coração dessa pessoa, nós não temos poder algum, podemos sim educar, podemos dar conselhos, mas quem toca, quem abençoa, quem muda o coração é Jesus, então meu pai, eu te peço uma libertação, pai, essa pessoa que se sente escrava do pecado, escrava dos seus desejos, escravas das suas escolhas erradas, Jesus, quebra esse ciclo, Jesus muda essa vida, não deixa essa pessoa continuar no erro, mas que a cada dia ela seja restaurada pelo teu poder, eu quero te agradecer, meu pai, por essa oportunidade, oh meu Deus, quantos agora estão vendo as contrações aumentarem, estão vendo que elas estão caminhando como se fossem ovelhas para o matadouro, oh meu Deus, mas aquilo que é morte para o senhor é vida, aquilo que é morte para o senhor é esperança, porque o senhor disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, então senhor, nós estamos aqui declarando, nós cremos no senhor, o senhor está conosco, então meu pai, nos ajude a vencermos com fé, vencermos essas provações e que o senhor não nos deixe, meu pai, desanimar, nem desistir quando os momentos difíceis chegarem com mais força, mas que a gente venha permanecer fiel até o fim, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso, eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso, eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração, ela calma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.